A boiada do torneio aí, a boiada do torneio de Maceia e Buraqueira é essa aí, a bezerrada nova toda aí, a boiada é essa aí, do torneio de Maceia e Buraqueira, tá entendendo? A boiada aí, aí, metade, mais da metade tudo por rabo aí, só tem umas duas, deu rabo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Tamo ai na disputa ai! Certo! Vai aqui na gente! Vai virar fogo! Vai virar fogo! Vai virar fogo! No caralho, Abraão